Já faz um bom tempo que o WhatsApp se tornou uma ferramenta de comunicação indispensável no Brasil e no mundo. Seja para uso pessoal ou corporativo, o aplicativo da Meta é um ponto de encontro para todos os momentos. Acontece que, mesmo com todas as facilidades que ele traz, vem também várias limitações e dores de cabeça. Afinal, existe a expectativa de resposta o mais rápido possível, o que pode gerar frustração quando a resposta demora um pouco para chegar, especialmente no mundo dos negócios. Já que ficar online e operante 24 horas por dia, 7 dias por semana não é possível, respostas automáticas são uma ajuda e tanto. Por isso, hoje, no Assistência Tech, nós vamos ensinar como colocar mensagem automática no seu WhatsApp. Assim, seus clientes não ficam sem saber o status do atendimento e seus contatos ficam cientes da sua disponibilidade para aquela fofoca. Bora lá! Antes de mais nada, é importante destacar que você vai precisar estar utilizando o aplicativo oficial do WhatsApp Business, que é a versão para negócios e que funciona gratuitamente. É só instalar no celular a partir da loja de aplicativos e configurar com a sua conta normalmente. Não existe esse tipo de função para contas pessoais, então, se esse for o seu caso e quiser mesmo assim, vai ter que usar um app de terceiros no Android, o que eu vou ensinar daqui a pouco. Instalar do WhatsApp Business para configurar a resposta automática, toque em Configurações no iOS ou no ícone de três pontinhos no Android e acesse Ferramentas Comerciais e depois Mensagem de Ausência. Ative a opção Enviar Mensagem de Ausência e, em Mensagem de Ausência, toque na mensagem para editar antes de tocar em OK. Se você tiver configurado o horário de atendimento no seu perfil comercial, toque em Horário para programar sua mensagem de ausência e escolha uma das opções. Aí toque em Destinatários, escolha uma das opções para definir os contatos que receberão sua mensagem de ausência e toque em Salvar. Prontinho! Agora, se você quer configurar uma mensagem automática de saudação, aí o caminho é outro. Toque em Configurações no iOS ou no ícone de três pontinhos no Android, acesse Ferramentas Comerciais e depois Mensagem de Saudação. Ative a opção Enviar Mensagem de Saudação, toque em Mensagem de Saudação para editar a mensagem e, em seguida, toque em OK. Toque em Destinatários, escolha uma das opções e toque em Salvar, simples assim. Lembrando que se você deseja configurar uma resposta automática para o WhatsApp pessoal, não há recurso nativo no app. No Android, até existem aplicativos de automação de terceiros que trazem recursos parecidos a esses do WhatsApp Business, mas a má notícia para quem usa iPhone é que isso não está disponível no iOS. Para Android, selecionamos dois aplicativos que é possível usar para isso por sua conta e risco, já que a Meta, que é dona do WhatsApp, não recomenda a utilização de apps não oficiais com suas contas e pode até banir contas pegas burlando essa regra. Além disso, usar apps externos pode sim expor seus dados indevidamente a terceiros, então tenha isso em mente antes de decidir prosseguir. O primeiro app é o Auto Responder para WhatsApp, que você pode instalar direto pela Play Store. Abra o app e clique no ícone Mais para criar uma nova resposta automática. Aí, configure a quantidade de respostas, contatos específicos ou grupos, escreva a mensagem que deseja utilizar como mensagem automática e clique no botão no canto direito inferior para finalizar. Outra opção é o Auto Respond All Social Media, também para Android. Com o app baixado e aberto, permita que o aplicativo leia as notificações e clique no ícone Mais para criar uma nova resposta automática. Certifique-se de que Official WA esteja selecionado, selecione os contatos ou grupos para os quais deseja enviar a mensagem automática e também aqueles para os quais não enviar. E aí finalize a configuração. Feito isso, é só relaxar e focar no que você precisa sem se preocupar em deixar ninguém no vácuo. Aproveita e manda nos comentários qualquer outro problema ou dúvida envolvendo tecnologia que você gostaria que a gente resolvesse aqui no Assistência Tech. A gente está sempre lendo tudo o que vocês escrevem aí e vamos tentar sim fazer as questões mais pedidas. Se você quiser garantir que a gente vai ver seu comentário mais rápido e ainda, de quebra, ajudar o canal a melhorar nossos conteúdos, também pode mandar um valeu demais clicando no coraçãozinho aí embaixo do vídeo. A gente agradece sempre o apoio de vocês. Eu sou Leo Rocha, arroba leobrgior no Twitter, Instagram e threads e vou ficando nessa. Um abraço e vejo você na próxima.